Que porra é essa? Toma No platão da boca é outro clima Talvez eu nem pensaria em traficar Se tivesse só uma chance eu mudaria Só que é foda pichado, mano, eu nem fui estudar Menor me formei na escola da vida Cheio de ódio no semblante eu tô com... Ódio no sangue e ansiedade Pra ela eu tô com outro tipo trairagem Mas eu já falei qual era toda a verdade Calma pra ele, você vai Não quero saber qual local você vai Só quero entender porque eu fiquei pra trás Pensando em te ver ou talvez nunca mais Vamos se envolver, mas eu vivo sem paz A noite é fria No platão da boca é outro clima Talvez eu nem pensaria em traficar Se eu tivesse só uma chance eu mudaria Só que é foda pichado, mano, eu nem fui estudar Menor me formei na escola da vida